Fala galera! Os oceanos atraem as pessoas desde tempos imemoriais, e não é só por causa do alimento que se encontra nele, mas também pelos segredos que ele esconde. Atualmente, apenas 10% da vida marinha foi estudada pela humanidade, ou seja, cerca de 250 mil espécies. Mas mesmo entre elas, existem muitas criaturas que surpreendem mais do que os unicórnios e os dragões dos mitos. No vídeo de hoje, falaremos sobre os habitantes mais incomuns dos oceanos, com os quais você provavelmente não está familiarizado. Vamos lá! Magna Pina Os cientistas ainda não sabem muito sobre essa incrível lula de águas profundas. Ela foi filmada pela primeira vez só no início do século XXI, quando os geólogos americanos da Califórnia faziam uma pesquisa no Havaí. De acordo com os cálculos deles, o comprimento dessa lula é de cerca de 6 metros, e além disso, ela nada incrivelmente rápido. O público em geral ouviu falar sobre a Magna Pina pela primeira vez pouco mais tarde, quando um outro vídeo circulou pelo mundo inteiro. Ele foi filmado em 2007 no território do Golfo do México, perto da plataforma de petróleo mais profunda da Terra. Naquela época, descobriu-se que essas criaturas incomuns geralmente vivem a uma profundidade de mais de 2 mil metros, e por essa razão se mantiveram desconhecidas por tanto tempo. Mas é claro que aquelas pessoas que acreditam em fenômenos paranormais começaram a gerar pânico sobre a suposta origem alienígena dessas lulas gigantes. Tais teorias, é claro, nada tem a ver com a realidade, e os cientistas provaram isso rapidamente. Para isso, eles tiveram que observar os exemplares mais jovens, já que as Magna Pinas, mais velhas, baixam a profundidade tão inimagináveis que nenhum dispositivo moderno é capaz de acompanhá-las. Essa lula incrível é frequentemente chamada de pernas longas, devido aos seus membros, que são dezenas de vezes maiores que seus mantos. Acredita-se que essas criaturas precisam desses tentáculos incomuns para pegar alimentos no fundo do mar. Aranhas do mar Se você já teve que lidar com aranhas comuns, provavelmente já sabe que elas têm medo da água. É justamente com a ajuda dela que essas criaturas podem ser facilmente assustadas. No entanto, esse truque com certeza não ajudará quando se trata das misteriosas aranhas do mar. O comprimento de suas pernas pode chegar a meio metro. Esses animais as movem lenta e cuidadosamente pelo fundo do mar, como se fossem algum monstro de um filme de ficção científica. Na verdade, elas obviamente não são aranhas. Elas são chamadas assim apenas por causa de sua semelhança externa com os artrópodes terrestres. As aranhas do mar são encontradas nos mares do Mediterrâneo e do Caribe, bem como nos oceanos Ártico e Antártico. Elas costumam viver a profundidades de mais de 2 mil metros. Como essas criaturas não podem se gabar de sua rapidez, a base de sua dieta são animais marinhos que não se movem, como anêmonas e esponjas. O processo de ingeri-los também é interessante. Para isso, as aranhas usam uma espécie de tromba localizada no seu tronco. É com a ajuda deste órgão que elas conseguem absorver os alimentos diretamente para o seu intestino. Escotoplanes Esta é outra criatura estranha que vive em vários oceanos, e até mesmo na Antártica. No entanto, mesmo que você decida ir ao Polo Sul um dia, é pouco provável que a veja. Isso porque os escotoplanes geralmente vivem nas águas mais profundas dos oceanos. O mais interessante sobre esse animal é a importância do papel que ele desempenha na vida dos ecossistemas subaquáticos. As habilidades dos escotoplanes são pouco semelhantes às das minhocas. Eles comem todos os tipos de resíduos e também processam detritos de plantas no fundo do oceano. Para detectar os alimentos, esses animais usam o olfato. Graças a esse sentido, eles podem, por exemplo, encontrar carcaças de baleias mortas no fundo do mar. Infelizmente, hoje em dia, esses incríveis animais marinhos correm risco de extinção devido a diversos fatores, como a atividade pesqueira, mais especificamente, a pesca de arrasto no fundo do mar e a poluição dos oceanos. Este último se reflete em todo o ecossistema, incluindo no bem-estar dos predadores que se alimentam de escotoplanes. Esta curiosa espécie marinha costuma viver em profundezas de até 4 mil metros. No entanto, ela já foi vista várias vezes em camadas de água ainda mais próximas do fundo do mar. Os Grimpoteutes são chamados popularmente de polvos Dumbo. É por isso mesmo que você está pensando. Tudo por causa das orelhas engraçadas no topo de sua cabeça e a semelhança com o bebê elefante da Disney. Alguns exemplares particularmente grandes desta espécie atingem um peso que vai de 5 a 6 quilos. No entanto, seu tamanho costuma ser muito menor. Um fato curioso sobre os Grimpoteutes é que seu corpo não contém tinta, como o dos polvos comuns. No entanto, a natureza os recompensou com outra forma de proteção contra os predadores. Estamos falando de cromatóforos, células refletivas que contêm pigmentos e que permitem ao animal mudar de cor para se camuflar. Devido a isso, os polvos Dumbo são capazes de ficarem vermelhos, brancos, rosados, marrons e, às vezes, completamente transparentes. Lírios do mar O nome e a aparência dessas criaturas podem confundir as pessoas, mas não tenha dúvidas. Isso que você está vendo não é nenhuma flor estranha, e sim... Um animal marinho. Infelizmente, hoje em dia, essas criaturas estão praticamente entrando em extinção devido a problemas ambientais, como muitos outros animais marinhos. A grande maioria dos lírios do mar é imóvel, como flores de verdade. Algumas espécies, no entanto, são capazes de se mover. A boca dessa criatura se encontra bem no centro de seu corpo, e é com ela que pega as presas que nadam por perto. Na verdade, dificilmente podemos chamá-las de presas, já que os lírios do mar são filtradores passivos. Isso significa que eles passam a água do mar por dentro deles e retiram as substâncias que são úteis. Entre eles estão algas, larvas, alguns pequenos crustáceos e a chamada neve do mar, que nada mais é do que os detritos orgânicos. Apesar de que os lírios do mar são criaturas bastante frágeis, seu corpo mole está envolto em um esqueleto externo rígido. Após a morte dessas criaturas, eles se transformam em curiosos fósseis que, há muitas centenas de anos, atraem a atenção das pessoas. Há vários séculos, por exemplo, os britânicos acreditavam que eles tinham ligações com os corpos celestes devido à sua semelhança com as estrelas de pedra. Outros fósseis, cujos padrões se assemelham a engrenagens, eram considerados partes de velhas máquinas alienígenas. Teutidodrilus Em 2007, durante uma expedição em alto mar, no oeste do Oceano Pacífico, um grupo de cientistas descobriu uma criatura incomum nas profundezas do mar, algo que parecia um híbrido de um inseto e uma lula. No entanto, não é só a sua aparência que o torna especial. A primeira característica de destaque é sua maneira de se locomover. O Teutidodrilus se move pelos mares e oceanos com a ajuda de numerosos bracinhos, localizados ao longo de seu corpo. A propósito, eles também estão presentes na cabeça do animal. Os cientistas acreditam que a sua função é determinar os odores e permitir que o animal se oriente no espaço. Apesar de sua aparência um pouco intimidadora, o Teutidodrilus não é um predador. A base de sua dieta são os resíduos orgânicos que caem das camadas superiores da água nas profundezas. Apesar de ter sido descoberta recentemente, esta não é considerada uma espécie rara. Com a ajuda de equipamentos subaquáticos, os pesquisadores descobriram que, a uma profundidade superior a dois quilômetros e meio, existem muitas dessas criaturas. A princípio, você pode achar que isto é algum artefato diferente para festas e baladas divertidas. Temos que concordar que é mesmo difícil de acreditar que o brilho no corpo desta criatura seja um presente da natureza e não o resultado do uso de modernos equipamentos de LED. Esses animais são parentes próximos da água viva. Eles têm um corpo translúcido em forma de barril e brilha no escuro com todas as cores do arco-íris devido às suas barbatanas penachos incomuns. Mas essas criaturas são únicas não só por causa da sua aparência. Há alguns anos, os cientistas russos conseguiram ler o genoma dessa criatura e fazer descobertas interessantes. Os quitenóforos são, na verdade, uma das criaturas mais antigas do mundo. E ao longo da evolução, seu sistema nervoso pode ter mudado algumas vezes. Os biólogos chamam esse sistema nervoso de cérebro elementar. E ele é responsável pela orientação espacial, coordenação do movimento muscular, além da regeneração do organismo. Essas descobertas podem ajudar os humanos não só a entenderem a evolução dos animais, mas também a desenvolver medicamentos. Nemertea Se perguntarem para você sobre os maiores animais da Terra, provavelmente você se lembrará primeiro das baleias, dos elefantes e dos hipopótamos. Agora vamos surpreendê-lo, porque o recordista absoluto de tamanho do mundo animal é, na verdade, a Nemertea. É claro que, neste caso, estamos falando de comprimento, não de peso. Mas isso não as deixa menos surpreendentes. Este curioso animal vive no Oceano Atlântico e costuma atingir 30 ou mais metros de comprimento. Existem casos registrados de exemplares de até 50 metros, mas a largura das Nemerteas é de apenas alguns milímetros. Esses animais têm músculos incrivelmente desenvolvidos, o que lhes confere uma incrível elasticidade. Para caçar, esses animais usam um dispositivo único, um tipo de tromba que não é visível a olho nu. As Nemerteas costumam se esconder no fundo do oceano, e no momento em que se aproximam das presas, põem a tromba para fora. Ela, por sua vez, introduz uma substância tóxica no corpo da vítima. Em seguida, as Nemerteas penetram no interior, comendo a presa por dentro. Além disso, esses animais, assim como os anfíbios, têm uma capacidade excepcional de se regenerarem. Quando perdem uma parte do corpo, eles simplesmente fazem outra crescer no lugar. Isso é tudo por hoje, galera. Até a próxima. Tchau!